Olá meus amigos, convidando vocês para um vídeo aqui bem simplesinho, mas quero compartilhar com vocês vou colher uma abóbora aqui gente, para nós preparar, chegou aqui por muito em breve nós vamos gravar um vídeo mostrando para vocês que vai ter um encontro das youtubers três youtubers aqui gente, vai ter um youtuber lá no EMS Mundo na Roça está nos visitando aqui hoje, está aqui com nós, graças a Deus estou muito feliz daí nós vamos gravar um vídeo, daí vim aqui colher uma abobrinha para nós fazer um refogado e nós estamos muito felizes com ela estar aqui com nós está aí a dona Rose aqui, não é dona Rose? é nós mesmo a dona Rose está ali, toda feliz ali daí gente, aproveitar e fazer esse vídeo bem pequenininho, bem rapidinho para mim postar porque agora gente, eu que vou estar postando os vídeos sozinha aqui muito em breve eu vou contar para vocês o porquê, que é eu que estou postando os vídeos vou postar os meus vídeos direto, não vai ter corte, que eu não sei editar, sem edição nenhuma porque eu fiquei sem meu editor gente, mas então logo muito em breve vocês vão saber de tudo vou estar gravando tudo e falando tudo, mas o motivo de hoje é só para avisar para vocês me acompanha, não deixa eu sozinha não, continua aí assistindo meus vídeos aí e vão me dando aquela força para mim aí, viu pessoal, vou precisar muito de vocês vou precisar de conto com vocês, me ajudando aí nos meus vídeos aí porque agora o vídeo é do jeito que a dona Deusa gravar aqui a dona Deusa vai mandar para vocês os vídeos aí, fiquei sem meu editor mas é isso aí, que Deus abençoe a todos e tenham a todos um ótimo feriado dia 15 de novembro, né, Proclamação da República hoje é um feriadão aí, né gente, então que Deus abençoe a todos fica todos com Deus e até os próximos vídeos eu e a dona Rosa está aqui vindo pegar a abobrinha para fazer tchau, tchau pessoal muito em breve eu vou contar para vocês o que está acontecendo tudo certinho aqui no Mural da Caipira fica com Deus tchau, tchau tchau